E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Guilherme do canal Plantas Quintos World, que hoje esse vídeo é pra você que acabou de comprar sua primeira planta carnívora, a dioneia. Talvez seja a drozera, né? A gente nunca sabe como que vai ser, mas na maioria das vezes a primeira planta de alguém acaba sendo essa plantinha dioneia, porque ela chama muita atenção por causa da boquinha dela, né? As armadilhas. Mas beleza. Comprou a dioneia, o que você vai fazer primeiramente? Olha, provavelmente essa planta já devia estar acostumada no ambiente com claridade, no caso claridade não, né? Com luz solar, né? Se principalmente ela tiver com as bocas meia rosada, vermelha ou sei lá, qualquer outra cor. Quer dizer que ela tava no ambiente com muito sol. E um outro detalhe, comprou essa plantinha, primeira coisa que você vai fazer, eu recomendaria a aclimatação. Se ela fosse uma planta bem debilitada, que não tem tomato sol, mas pelo que eu tenho visto hoje em dia no mercado de plantas carnívoras, estão todas sendo vendidas com muita saúde. Então, comprou a plantinha, a gente sabe que ela é uma planta originária da Carolina do Norte, tá? Se eu não me engano. E é uma planta de pântano. Então, se é uma planta de pântano, qual que é o ambiente do pântano? É um ambiente muito úmido, muito encharcado. Então, você vai pegar a sua plantinha vazinha, vai pegar uma bacinha com água, ou um pratinho com água, e vai deixar ela na água, tá? Esse é o ambiente dela. Dois dedos de água, tá bom? Pode tomar chuva, pode tomar sol, tá? Não tem problema. Guilherme, aqui é seco, aqui é seco mesmo. Nossa, mas seco no último mesmo, que racha até a pele. Você pode fazer uma mini estufinha, pôr no pratinho com água, e deixar na mini estufinha pra manter a umidade, tá bom? Que também é bacana. Você vai trocar água disso aqui a cada três dias. Por que cada três dias, Guilherme? Por causa da larvinha do mosquito da dengue, ou a larvinha do capiroto. Porque se ela te pica, você fica ruim. E fica ruim, pode ser que você acabe batendo as botas aí, por causa desse bichinho marvado. Então, você vai deixar na água a cada três dias, você vai trocar. A larva do mosquito da dengue, ela costuma sair da larva pro mosquito, provavelmente em sete dias. Só que é bacana você fazer a cada três dias. Até porque, se por acaso você tem que viajar, tem que sair alguma coisa, você sabe que você fez esse procedimento. Então, tem que ter essas manhas aí. E você vai deixar na água. E você vai deixar no sol. Muita água, muito sol. Ou melhor, muito sol, muita água. Pouco sol, pouca água. Qual que é o mínimo de tempo de luz solar que ela pode tomar? Olha, sinceramente, três horas. E ainda não gosta ainda. Ela tem que ser três horas no mínimo pra ver se você vai ter uma qualidade de vida. E olha lá. Mas se você puder dar no mínimo quatro horas, é positivo. Três horas é meio neutro pra quase negativo. Então, quatro horas de luz mesmo. Luz solar mesmo. Sol. Sol de rachar mesmo. Aquele que queima a pele mesmo. Aquele sol nela. E não claridade, igual a planta que fica em varanda, né? Que só bate a claridade. Nem bate o sol. Só sombrinha. Não, ela gosta de muito sol. Ela gosta de sol mesmo. Pode ser sol da manhã, pode ser sol da tarde. Pode ser sol de qualquer horário, tá? Muita gente gosta de pôr no da manhã, tá? Até recomendo também. Mas, no mínimo, quatro horas. Se der pra deixar seis horas, deixa seis horas. Se der pra deixar doze horas, que eu acho meio quase difícil, né, mãe? Vai que, né? Deixa doze horas, nove horas. Mas deixa, tá? Ela precisa ser alimentada? Não, ela não precisa ser alimentada. Lembrando, porque ela ainda é uma planta. E por ser uma planta, ela faz o que, gente? Vocês sabem? Fotossíntese. Então, por isso que ela precisa de sol. Ela não precisa de alimentação. Mas, por ventura, se você quiser, por curiosidade, alimentar ela, eu recomendo você dar bichinhos vivos. Isso mesmo. Bichinhos vivos. Pega uma mosquinha, dá uns tapas nela lá e... Não mata ela, deixa atordoada e põe dentro da boquinha. Beleza? Mas, geralmente, ela acaba atraindo os insetos, tá bom? Ela atrai aqui e acaba capturando sozinha. Vou mostrar uma pra vocês que capturou sozinha. Essa aqui, ó. Minha B52. Ó, tá com a trampa fechada. Trampa é armadilha, tá, gente? Tá fechadinha, ó. Lacrou. Então, ela catou sozinha. Eu não alimentei. Eu não alimento mais minhas plantas. Elas se alimentam sozinhas. Então, gente. Comprou. Já põe na água. Guilherme, a planta veio verde. Minha planta veio verde, verde, verde. Veio fraquinha. Veio delicadinha no último. Não tá igual essas que você tá mostrando. Mas tá bem, bem capinga mesmo. Aí, você vai fazer o processo de aclimatação. Que é o que o processo de aclimatação? Você não vai pôr no sol direto. Você vai pôr no solzinho da manhã por uma hora, por dois dias, tá? Depois, dois dias, você já começa a tacar umas três horinhas de sol e mantém por uma semana, tá bom? Depois disso, na hora que você notou que ela tá começando a ficar vigorosa, tá começando a vir umas armadilhas muito mais, 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 mais viçosas, né? Mais bonitinhas. Aí, você começa a tacar umas cinco horinhas, quatro horinhas, oito horinhas. Aí, você vai melhorando ela. Isso é aclimatação. Você pode decidir o seu processo de aclimatação, mas a gente tem que lembrar que, vamos supor que ela é um bebê. Você não vai pegar um bebê recinascido e vai tacar no sol. Você vai fazer todo um processo assim, depois que ele crescer, se desenvolver, você vai deixar ele sair na rua, criança, crescer, né, etc. É a mesma coisa que uma criança. O processo de aclimatação, se a tiver muito feia, deixa uns dois dias aí, tomando duas horinhas de sol. Depois, sobe mais uma horinha. E deixa uma semana, porque você quer uma planta lenta, né? Uma semaninha com três horinhas. Depois, vai subir. Mas, beleza. Fez isso, tá aqui. Troca a água, não precisa adubar, não coloque terra nela, pode usar musgo esfagno, pode manter na serra apilheira. Se a serra apilheira for igual a essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, se for diferente e parecendo uma terra preta, fica por sua conta em risco trocar. Porque eu não fiz o teste das novas que estão vindo, então eu não posso falar pra vocês se é bom ou não. Então, pode trocar de substrato depois que ela pegar força e deixa aí. Não precisa ficar fazendo nada. Ela vai catar os insetos sozinha, né? E, futuramente, suas plantinhas vão estar desse tamanhão aqui, ó. Apesar que essa aqui é uma B52, tá, gente? Mas, elas crescem do mesmo jeito. Vai estar assim, ó, grandona, né? Mas é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreva. Vá lá no Instagram, Plantas Carnivores World. Já me segue lá, que mora. E se você quer mostrar suas plantinhas aqui no canal, Plantas Carnivores World, quer patrocinar a gente aqui, mostrar sua marca, mostrar que você é vendedor de plantas carnívoras, entre em contato comigo com o link que tá na descrição, tá bom? É o meu contato profissional. Beleza, gente? Mas é isso aí. Muito obrigado e valeu! Obrigado.